Somente a fé viva pode levar uma pessoa a uma vida vitoriosa. E a fé não é viva, primeiramente, se não tiver sacrifício. Ah, se todo mundo dissesse para o diabo, para os negativos, para os incrédulos, para os opressores. Eu estou num grande projeto, projeto de restauração da minha vida e eu não posso parar. Ah, se todo mundo focasse na mudança da vida. Não existe vitória sem sacrifício. Se eu não estiver disposto, disposta a pagar o preço que é necessário, eu não chego lá. Jeito tem quando uma pessoa está disposta a fazer o que é preciso. E quando uma pessoa, ela foca no que é preciso, ela corta o que está roubando a vida dela. Ela se afasta do que está prejudicando a vida dela. E ela se envolve com as coisas certas. Com aquilo que vai levantá-la, transformar a vida dela, ela se torna mais que vencedora. Você quer viver a glória de Deus? Reaja. Toma uma decisão. Deus vai mostrar para você que tem saída. Ele é o Deus do impossível. Se tem uma coisa que Deus pode fazer, é o impossível. E é o que Ele está dizendo que vai fazer por você. E é o que Ele está dizendo que vai fazer por você.